Olá meus amigos, Thomas Korontai, eu sou do Movimento Federalista e estou convocando você para estar comigo às 18 horas do dia 3 de abril próximo na Boca Maldita aqui em Curitiba. E claro, aqueles que estão em outras cidades vendo esse vídeo, que também participem das convocações que ocorrerem nas suas cidades. Todos nós juntos temos que demonstrar a nossa indignação, a nossa absoluta contrariedade contra a destruição do judiciário e da segurança jurídica desse país que está sendo promovida pelo Supremo Tribunal Federal ao admitir o julgamento de um habeas corpus de forma absolutamente ilegal, inconstitucional e imoral. Afinal de contas, trata-se de um meliante, mesmo sendo ex-presidente da república e que já foi condenado em segunda instância, tendo perdido todos os recursos, todos os procedimentos que ele tentou. Perdeu tudo e perdeu sem marcar um gol sequer. Então é de zero o negócio. Então não tem jeito. E dizemos o seguinte, que toda essa situação que está acontecendo no país demonstra claramente que o país precisa ser refundado. Então precisa mudar tudo. Esse monte de recursos, a possibilidade de uma Suprema Corte fazer o que está fazendo, por conta de indicações políticas, por conta de compromissos eventualmente assumidos com bandidos, né? Não estou afirmando, mas por isso que eu coloquei o eventualmente. Mas parece que tem muita coisa podre nesse reino da Suprema Corte. Então nós temos que mudar o país realmente, sem dúvida nenhuma. E vamos em frente, meus caros. Dia 3, todos nas ruas no Brasil inteiro. E dia 4, quem estiver em Brasília, o mais próximo possível do Supremo Tribunal Federal, para poder fazer o barulho necessário e demonstrar a indignação do povo brasileiro. Chega, Supremo Tribunal Federal. Vamos passar a cumprir a lei, obedecer a Constituição, porque a Constituição não é de vocês. A Constituição é do povo brasileiro. Grande abraço, cuidem-se bem e vamos em frente.